Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal. Hoje a gente vai fazer o segundo vídeo da série elétrica, o verdadeiro passo a passo. Bom, aqui é onde a gente chumbou aquela caixinha que vocês viram no outro dia. Agora a gente vai fazer o chumbamento aqui da... Agora a gente vai chumbar o conduíte, instalar a caixinha e mostrar pra vocês como se faz isso. Lembrando que esse vídeo faz parte do Esquadrão de Senza, tá? E esse vídeo tá show de bola. Então não se esquece que eu vou deixar na descrição pra você. E sempre do meu lado esquerdo aqui em cima vai aparecer pra você o cardzinho do Esquadrão de Senza. Você clicou, você é direcionado pra lá. E aí você é só chegar, se inscreve no canal, clica no sininho e vem comigo, porque o vídeo de hoje tá show de bola. Bom, agora vamos ao traço. Vou explicar pra vocês o traço que eu uso pra poder chumbar isso aqui. Bom, pessoal, agora a massa que a gente vai usar é o traço 5 por 1, tá? Aqui eu tô fazendo meio traço porque a gente vai gastar pouca massa. Então qual é o traço? 5 de areia, 1 de cimento, tá? O traço seria 5 de areia, 1 de cimento, 1 de argigoma, que é o produto que eu uso muito aqui pra dar liga na massa, tá? Só que a gente fez meio traço, meio de argigoma, meio de cimento e 2,5 de areia. Essa massa aqui que a gente vai... Essa massa aqui que a gente vai jogar lá. Bom, galera, olha só. Daqui dessa caixinha aqui, tá nascendo uma tomada, certo? Essa tomada, a gente vai colocá-la aqui. Só que esse mesmo condutor, só que esse mesmo... Só que esse mesmo conduíte vai descer direto pro aterramento. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai criar uma... Pessoal, é onde vai a caixinha, tá vendo? Você vai notar que sempre nessa ponta aqui eu nunca... Eu nunca forço aqui, ó. Eu nunca boto nada aqui perto, exatamente pra me ter essa flexibilidade aqui, ó. Pessoal, o grande segredo aqui é jogar a massa e deixar, tá? Não tenta... Tenta alisar, não. Joga ela e deixa ela aqui. Não fica fazendo muito movimento, não. Jogou, deixa aqui, tá? Deixa aí que ela vai... Ela vai fazer o papel sozinha. Essa aqui é a primeira, então... Qual é o macete? Sempre raspa assim, ó. Pra ficar áspero, tá? Pra próxima... Pra próxima pegar bem. Então, observa que não tem muito... Não tem muito mistério, não, tá? Jogou, raspou. Não mexe mais. Bom, pessoal. Agora eu vou usar uma massa rápida. Por quê? Porque eu quero que aqui, ó... Eu quero que aqui seque rápido pra não ficar penando. Então, como seca muito rápido, eu vou usar essa massinha, tá? É que ela seca muito rápido. Então, ela vai me possibilitar... Uma rapidez aqui que eu não teria... Uma massa comum, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar a massa. Vou colocar aqui, ó. Nas laterais, tá? Dando uma espécie de um preenchimento. Aí... Vou colocar aqui, ó. Isso aqui já vai chumbá-la pra mim no lugar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a régua aqui, antes dela secar... E vou levá-la pro lugar, ó. Tá vendo? Ó. Mantê-la aqui, ó. Aqui tá certinho. E aqui, ó. Vou conferir, ver se tá certinho também. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá, beleza. Solta. Aqui ela já chumbou, tá vendo? Ó. 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 Certinho, tá vendo? Agora vamos... Agora vamos jogar a massa aqui. Ó. 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 Essa primeira massa aqui, pessoal, é só pra tampar, tá? Então qual é o segredo? Joga ela e deixa. Joga ela ali, ó, deixa ela fazer o trabalho dela, tá? Essa tampadinha que eu dei é só pra... Então aqui eu já tenho a caixinha chumbada e tenho a caixinha de distribuição chumbada, tá? Agora eu vou chumbar pra você mais uma, que é aquela lá, e aí depois eu volto ensinando você a montar essa caixinha. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti